Então vamos cantar junto, bem alegre, vamos lá! Eu tenho um Deus Canta alto, gente! Que pode tudo, tudo se eu crer Que faz o impossível acontecer E neste Deus Eu posso plenamente confiar Se as águas não se abrirem Eu ando sobre o mar Mudou a minha história Pois sim no meu sofrer E pra você Que pensa que não tem mais solução Se sente tão pequeno Na solidão Se a este Deus Você completamente se entregar Verás que o milagre Acontecerá Mudando sua história Provando assim então Do seu poder Fechou a boca Fechou a boca dos leões Somidos Parou o sol Por determinação Exalta o humilde O abatido Esse Deus Fará de ti Um campeão Eu tenho um Deus Que tudo, tudo se eu crer Que faz o impossível Acontecer E neste Deus Eu posso plenamente confiar Se as águas Se as águas não se abrirem Eu ando sobre o mar Mudou a minha história Pois sim no meu sofrer E pra você Que pensa que não tem mais solução Se sente tão pequeno Na solidão Se a este Deus Você completamente se entregar Verás que o milagre Acontecerá Mudando sua história Provando assim Então Do seu poder Fechou a boca dos leões Somidos Somidos Resalta o humilde O abatido Esse Deus Fará de ti Um campeão Esse Deus Fará de ti Um campeão Esse Deus Fará de ti Um campeão Tanto o mar Entendeu Que a frente Do povo hebreu E é o grande varão De guerra O Deus E já Cavaleiros De faraó Afundaram-se no mar Mar vermelho A pés Enxutos Pude atravessar Pois o Senhor Pois o Senhor É a minha força E o meu cântico Ele me pôs por salvação Quem é como tu Glorificado em santidade admirável Entre os louvores de Israel Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque triunfou Gloriosamente Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque triunfou Gloriosamente Deus de maravilha Cada gota do mar Entendeu E a frente Do povo hebreu E é o grande varão De guerra O Deus De já Cavaleiros De faraó Afundaram-se No mar Mar vermelho A pés Enxutos Pude atravessar Pois o Senhor É a minha força E o meu cântico Ele me pôs por salvação Quem é como tu Glorificado em santidade Glorificado em santidade Admirável Entre os louvores de Israel Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque triunfou Gloriosamente Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque triunfou Gloriosamente Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque triunfou Gloriosamente Deus de maravilha Amém 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 Amém